Fala aí pessoal, sejam todos muito bem-vindos ao canal de hoje Edson, meus parabéns pelo seu aniversário Tamo junto, é nóis Vamos embora pra play Hoje a gente vai de Apex Legends Como a gente tinha falado no sábado Pra quem estava na live com a gente Nós temos 9 caixas de pacotes do Apex Atingimos 13 pessoas simultâneas E pra nós isso é um recorde Então, palmas para todos nós Que somos agraciados com a presença de todos vocês Cícero, seja muito bem-vindo Pessoal que está chegando na Twitch, seja muito bem-vinda E vamos embora pra essa play de hoje Daqui uns 5 a 10 minutos Quando o pessoal todo estiver aí Nós abrimos aquelas caixas Em comemoração ao número de pessoas que estavam conosco E também com o número de pessoas Que estiveram aqui presente durante essa jornada Até nós atingimos essa marca E é claro, em especial Aí é o aniversário Não foi proposital Não foi proposital Mas sim ao aniversário do nosso amigo Edson Certo? Marciano disse que já está chegando Ó, pelo jeito eu vou jogar com gente que sabe jogar Mais do que eu E isso é ótimo pra gente Embora eu tenha dado o maior nível de dano na partida passada Não significa que eu era melhor do que eles Talvez o meu posicionamento estratégico não fosse tão bom quanto o deles Ah, vamos lá Pronto Eu amo essas coisas Pelo que eu pude ver O Edson não dá sorte, hein Ah, só um pouquinho só Olha que caveirona massa Na minha Na minha alma Ajuda eu Derrubei uma aqui Derrubei uma outra aqui Tá bom Tá bom Começando mais ou menos Não é aquela play linda, maravilhosa Mas foi legal Eu vou de novo com essa arma Porque essa arma é muito boa pra começo de queda Infelizmente eu não vou comprar o colete Bom, na verdade Eu vou comprar a mochila assim Eu vou ficar com a arma assim só Porque o colete faz diferença, velho Faz diferença A mochila faz diferença Porque a mochila Ela que levanta o cara do chão Com dois coletes e metade da vida E a gente pega a vida aqui, né Nossa Cai muito rápido Essa arma é muito Essa arma é muito forte Essa gente foi mal Essa gente Pecou No posicionamento De novo De novo Aí Chee-chee 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 Vamos lá Se a gente conseguir derrubar ela Além de pegar as curas dela Boa Boa É isso aí Agora a gente foi bem O posicionamento estava legal A gente não splitou muito Apesar que a gente splitou uma parte ali Que não foi muito legal Mas foi boa a partida Eu gostei da play Melhor pegar isso aqui A mochila Como eu falei E aqui a gente pega A pistolinha mesmo GG GG E aí Aí ó É a banga Não é a Aqui ó Tá E aí Carlinhos Seja bem-vindo Seja bem-vindo querido O negócio estava tenso aqui A gente precisava ganhar uma play Em comemoração aniversário do Edson Edson Quatro Três É Aí ó Novamente MVP Isso parece bem Minha Bem-vindo